Exames genéticos avaliam a suscetibilidade que temos a doenças. Não são exames diagnósticos, são exames preditivos, mas são muito interessantes. O ideal é que todo bebê já nascesse e pudesse fazer um exame como esse para que durante a vida nós tivéssemos condutas preventivas para que ele tenha uma vida muito saudável. Esses exames, apesar de não serem diagnósticos, nos dão várias informações, inclusive sobre o metabolismo de nutrientes. Como é que o corpo lida com os nutrientes, ele consegue produzir alguns nutrientes também, como vitamina D, com facilidade. Consegue converter carotenoides de alimentos como manga, mamão, em vitamina A. Se consegue converter o ômega 3 da chia e da linhaça em EPA, que é a porção anti-inflamatória do ômega 3, e em DHA, que é super importante para o nosso cérebro. E é claro, a genética sozinha não vai determinar se vamos ter ou não uma doença. É sempre essa combinação entre genética e estilo de vida. Mas quanto mais informações temos, mais nos sentimos também motivados a nos cuidar. Existem exames específicos para homens que vão analisar a suscetibilidade a doenças que atingem mais os homens. Existem exames específicos para mulheres, existem exames para bebês, existem exames específicos para autismo, para síndrome de Down. Agora, o mais importante é que sempre você tenha a ajuda de um profissional capacitado para a interpretação desses exames e para a prescrição de condutas mais adequadas e que respeitem essa sua individualidade. Para os profissionais que desejam aprender a analisar esses exames, entre lá no meu site, andreatorres.com. Eu tenho um curso sobre nutrigenética, vou deixar aqui embaixo um link sobre esse curso. E para as pessoas, para os clientes que desejem fazer um exame como esses para cuidarem melhor da sua saúde, entre em andreatorres.com.br consultoria para agendamento de um dia para conversarmos.